Olá para você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Esse é o Boletim Norte em um minuto. Na manhã deste sábado, uma recém-nascida foi resgatada por policiais do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar. Ela foi encontrada com vida em uma área de mata no quilômetro 2, na rodovia Manuel Urbano, e recebe os devidos cuidados na maternidade Moura Tapajós. E uma briga entre primos na Avenida Constantino Nery, ao lado do Terminal 1, resultou em morte. Hoje pela manhã, de acordo com a família, após uma noite ingerindo bebida alcoólica e com uso de drogas, eles iniciaram uma discussão e Neymar X Pereira da Silva cravou uma facada no peito do primo Alessandro Rocha. O SAMU chegou no local, mas a vítima não resistiu e morreu em instantes. E um ônibus derramou óleo em diferentes ruas e avenidas de Manaus e causou acidentes nesta manhã. O óleo se estendeu a partir da Constantino Nery até os bairros Alvorada e Dom Pedro. E, de acordo com o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, o veículo foi identificado. Quem for trafegar pela via ainda deve tomar cuidado. Para essas e outras notícias, clique no link abaixo. Eu sou Sheila Monique, do Portal Norte de Notícias.